O que é esse o nome? Oh! Deixa eu tirar esse aqui da tela agora. Oh! Alguém já fez isso? Hahahaha Acelere! Aí! Tô acelerando, vai! Tá, tá meio alto. Português-Brasil, beleza. O cara fez os próprios efeitos, mano. Ah! Marcha ré. Vai marcha ré. Ah! Não! Ai! Fui esmagado. Ok. Ai! Põe! 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 Completado com sucesso Certo A gente tem um tempo pra fazer isso Desafios Vença o desenvolvedor Chegue em vermelho Mais rápido que o Wallabair Fora dos limites, tá Relaxa Eu vou vencer o Wallabair Eu vou vencer o Wallabair Sai Wallabair que eu vou te vencer Wallabair Eu vou te vencer o Wallabair Eu vou te vencer o Wallabair Eu vou vencer o Wallabair Eu vou vencer o Wallabair Eu vou vencer Eu venci Eu venci o dev Eu venci o dev, chat Eu venci o dev do jogo Agora eu sou o novo dev do jogo Parabéns Quero deixar registrado que eu venci o próprio dev, mano Fala, você viu que dá pra você gravar A sua voz pra pôr no game? Calma, é sério? Personalizar carro Ah, eu posso personalizar meu próprio carro Gostei desse aqui, tá? Vai ser meu carro por enquanto Mude os efeitos sonoros Hum Cara, não, pera Vamos regravar Não, tá certo Tá, tá, pera O escapamento não tá bom O escapamento não tá bom Perfeito Nossa, apertou Tá, beleza Nossa Ué Não funciona esse? Esse aqui não funciona No carro rápido Vou gravar Deixa eu ver Nossa, mas por que que eu fiz uma ambulância? Por que que eu fiz uma ambulância? Não, mas é pra simular um carro Não, mas tem que ser o carro o tempo todo, né? Ficou bom, ficou bom Boing Boi Boing Ah, pera Eu acho que esse aqui eu não quero alterar Eu acho que esse aqui eu não quero alterar não, mano Porque é muita opção Vai ficar feio Boing 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 Ao gravar no carro rápido Parecia uma muriçoca fazendo efeitos sinfônicos de madrugada Calma, só Não gostei desse tá beleza tá Ficou baixo né? Fala cassino no impacto grande, boa, boa Vai dar um impacto grande Cassino, cassino Tá, esse aqui eu já gravei Beleza, beleza, estamos gravando bem Carro encole Perfeito, perfeito Tá ficando bom Balão infla Esse aqui eu não sei fazer não Parece que eu tô guspindo cara Né? Manda salve pra pet shop vip Beleza, mano Pneus pegajosos Perfeito, tá? Perfeito, tá? Foguete Foguete Foguete, tá? Foguetinho Ela vai gravar o foguetinho Não sei se Cara, isso aqui vai atacar minha sinusite desse jeito, mano Foguete Foguete parece que tá dando uma catarrada Que nojo Que nojo Salve pro pessoal de Alagoas que tá assistindo aí, ó Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, tá? Antena de sinalização Prenda de sinalização Prender garra Parece um chicote Cleque Soltar garra Discleque Tá Coleta encerrando em breve Ué? Esse aqui eu não gostei Grande tempo no ar com o carro Perfeito, perfeito Ficou bom, mas eu errei Ficou melhor, ficou melhor Nossa, perfeito, perfeito Ah, era pro início da fase Fase concluída, do normal Parabéns, Jerigo Tango Fase concluída, do secreto Cassino, meu irmão Você é um Jerigo Tango, Jesus, mãe Essa vai ser a nossa fase, do secreto Fora dos limites Esse vai ser o fora dos limites, tá? Esse vai ser o fora dos limites Carro quebrado Carro quando tiver quebrado faz isso, sabia? Inalar Cara, foi natural, tá? Foi natural, tá? Foi natural, tá? Loop de mover objetos Inalar asma Parar de mover objetos Beleza Coletar cubos de gelatina Vou deixar esse Coletar item de personalização Vou deixar esse Trocar pneu? Fiz o meu próprio Que parece Calma, como é que é? Estouro de objeto? Pou! Isso é um estouro de objeto de verdade, mano Tá? Isso é um estouro de objeto de verdade Entrar na porta da fase Pronto Tá? Buzina Essa é a minha buzina Transição do folioscópio Eu não faço teto que seja um folioscópio Novo mundo desbloqueado Cacilda Becker, meu irmão Liberou mais coisa Selecionar Selecionar Cancelar Cancelar Ai, eu não sei Eu não sei nem o que eu estou fazendo Mano Nossa, deu um sono Passar interface de usuário Cara Parece os passos do Bob Esponja Reset do checkpoint Acabou 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 Casino É Tá, vamos Casino Beleza, beleza Tá Mundo 1 O carro é gelatina Pronto Segurear Para pular Calma aqui Ah, é por aqui Ah, tem que entrar na fase aqui Trata Casino 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 Ó Cara, será que é para o outro lado que eu tenho que ir? kuin É para o outro lado Uma É para o outro lado É para o outro lado É para o outro lado do outro lado C P Desbloqueei o mundo 2 para ativar É P Pronto Casino 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 P Vai, vai. Não quer ir enxate. Como é que pula no jogo? Cassino! Vai! Põe, poong! Coloca um sonsinho pra pancada pequena Vou colocar colocar deixa eu terminar essa voz cassino cassino Fira aí Ryan, poing! Poing! Parabéns, Jerigo Tango! Parabéns, Jerigo Tango! Deixa eu voltar para o menu. Deixa eu colocar... Motor do carro... Aqui. Impacto de carro pequeno. Qual que vai ser o som? O som? O som? Tá. Fazer uma nova variação, assim, para ter variações. Ai! Ai! Beleza. Fazer mais uma. Mais uma variação. Variação 3. Qual? Variação 4. Caramba, ficou só uma? Caramba, ficou só uma? Caramba, ficou só uma? Tem que salvar uma por uma? Ah! Poin! Ai! Ai! Qual que era o outro? Eu não lembro qual que era o outro som que eu tinha feito. Eu tinha feito 4 sons. O 4 eu... Oh! Não, o Ai já tá. Oh! Não, o Ai já tá, ó. Ai! Esse era o Ai. Vai ser esse. Vai ser esse. Vai ser esse. Vai ser esse. Você fez esse? Ah, agora já mudei de ideia. Agora vai ser esse. Cassino! Calma, qual que... Mano, tinha uns ainda. Beleza. Tamo bem, tamo bem. Agora vai dar. Agora vai, agora vai. Pera aí que eu vou ter que desligar a TV. É, talvez eu tenha que desligar a TV também, irmão. Vambora! Boa! Cassino! Ai! Cassino! Cassino! Tô ficando bom, tô ficando bom, tá? Tô ficando profissional. Cassino! Parabéns, Jerigo Tango! Mano, esse jogo é muito bom. Chate, só toma cuidado na hora de dar risada. Se vocês mandarem risada em caps lock, normalmente vocês mandam muito texto. Aí o bot vai taxar vocês, tá? Tenta não rir em caps lock, senão o bot vai machucar vocês, tá? Tá bom? Esse jogo é muito bom. Deixa eu ver se tem desafio. Qual que é o desafio aqui? Vem, seu relógio. Chega em 40 segundos ou menos. Cara, 45 segundos ou menos. Vem, seu desenvolvedor. Chegue o mais rápido que o Wallabert. Eu vou ver se tem o desenvolvedor. Ah, eu perdi tempo aqui, né, mano? Cassino! 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 Boing! 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 Cassino! Cassino! Cara, eu não venci o desenvolvedor. Eu não venci... Eu perco tempo aqui! Cassino! 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 Caraca, mano! Eu fui muito longe! Cassino! Papapá! 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 Ah, o desenvolvedor vai ganhar dinheiro. Cassino! 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 Quase que ganhei no desenvolvedor. Quase! Quase! Agora eu ganho no desenvolvedor. Oh! Tô na frente, hein, desenvolvedor! Cassino! Ai! Cassino! 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 Mas ele passou na minha frente muito rápido! Cassino! Cassino! Oh! 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 Eu não consigo vencer o desenvolvedor! Oh! Oh! Mano, não dá pra vencer o desenvolvedor, mano. Eu desisto, eu desisto de tentar vencer o desenvolvedor. O Falco gravou os áudios do game, eu que fiz esse jogo, chat. É um jogo que eu desenvolvi, eu mesmo. Mas o jogo permite que a gente grave os áudios, tá ligado? Se eu tivesse com a minha TV smart ainda, ia ligar a TV com som alto. Bora. Casino! Casino! Ah, agora não entendi. Casino! Agora tudo faz sentido. Casino! Casino! Cara, dá pra colocar mais áudios. Casino! 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 Não! Casino! 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 Caramba, tem que botar tudo! Oh! Ah... Ihhh! Põim! 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 Não, me pera! Ai! Ai! Cassino! Oh! Ai! Tá. Beleza. Eeeeeeeeeeeeeeee! Bah, 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 bah! Ai, eu fui muito geregotando. Não, agora vai de primas, Charles. Tava só aquecimento, tá ligado? Ai, eu consegui. Passei de primas. Boa, 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 boa. Já nem sei mais quando é o jogo ou quando é o falco. Cara, foi alguém do chat que deu uma ideia de gemer, mano. Eu não tava com essa ideia era a mente, mas alguém falou, faz um ai, aí o Thaís lascou. Obrigado, obrigado, obrigado. As vozes na cabeça não param. Eu quero gravar uma variação do Cassino, eu quero gravar uma nova variação, eu quero gravar uma nova variação aqui, peraí. Do impacto grande. Cacilda! Cacilda! Cacilda. Não consigo pensar em nenhuma justa. Cacilda. Cacilda. Que isso que... Não, não fala essas coisas não, Darth Vader, gente. Tá maluco? Cacilda. Carambolas? É muito grande, carambolas. Cacilda. Cacilda. Dá pra gravar mais do pequeno também Cara Tem Tem é bom Tem é bom Nossa ficou ruim Não, ficou muito Não, tem que ser só um ui Ui Ué 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 Acho que tá bom, né Turum Mais um grito aí Ué 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 Blalalalalala Gra 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 La Gra La Da Qui Vo вполне No Nããão. Cleque. Discleque. Não pegou a garra ainda, né? Tela azul. Tururum. Ah, tá bom. Acho que já deu uma melhorada. Vai dar uma melhorada, chat. Bora. Pronto, vai dar uma melhorada, vai dar uma melhorada. Ó. Desculpa, desculpa, desculpa. Ui. Ei. Não dá pra ir ali. Como é que eu já ia ir ali? Ó. Hihi. Ei. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ui. Vai, 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 vai. Não tá indo. Ei. Eu tô preso. Parabéns, Jirigotango. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Nossa Senhora, melhorada no áudio só. Porque na gameplay… Ah, é? Ah, é? Desafio da Marcha Ré. Encontre A. Eu não quero fazer o desafio da Marcha Ré. Não, tem que ser assim, ó. Uou. 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 Nice. Nice. Tamo… Ó. Tá. Ó. Ui. Ah. Ó. Nice. Ai. Ei. Ó. Ai. Vai. Gaber Gullarte. Gaber Gullarte. Obrigado, Gaber Gullarte. Valeu pelo sub. Tá. Ai. Fazendo. Ui. Tá. Ó. Uh. Ei. Tá. Uh. 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 Olha. Olha. Zilda. Não, não. Ai. Nossa. Ei. Tá. Ui. Eu subi ali. Ai. Ei. Cara, impossível. 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 Aham. Aham. Cara, impossível. Tá. Ui. Cassino. Tá. Cara. Não. Ei. É muito impossível, chat. Não dá pra fazer o desafio da marcha ré. Tá. Ó. Cacilda. Tá. Cassino. Ó. Ó. Põe. Põe. Ui. Tá. Aham. Ó. Põe. Cara. Tá. Ó. Apertar pra ele rodar em direção a subida. Tá. Agora vai então. Vamo. Aham. Casilda. Cacilda. Põe. Põe. Pera, e se eu fizer assim? Tenta ir de frente, não dá. O carro não vira. Mano, é difícil esse desafio. Tipo, pegar um impulso. Não vai, não vai. Eu não tenho velocidade. Tem que apertar o L. Cacilda! 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 Quase, hein? Quase, mano. Nossa, difícil! O que tá acontecendo aqui? É agora! Cacino! Não vai! Cacilda! prisão! Namorar! É agora! É agora! Família! Casino! Ié! Abadáabadu! Não consigo! Eu não faço ideia. Cassino! Cara, não dá, não dá, mano. Ah, mano, eu voltei do começo, nem a pau. Eu não vou fazer… Não, vamos pro próximo. Vamos pro próximo! Não vou voltar pro começo nem a pau, tá maluco? Ui! Pronto, 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 pronto. Tentei ir de frente, não dava, não dava. Não dava pra ir de frente, ele não vira o carrinho. Ó! Cacilda! Ai, calma, calma, calma. Cheguei no 20, só boa! Aqui, ó. Ui! Ó! Calma. Cacilda! Pra onde que eu vou, mano? Cassino! Como é que eu vou ir ali, gente? Cacilda! Cassino! Ei! Ai! Cacilda! Cacino! Cacilda! Cacino! Tá sendo esmagado. Cacilda! Cacilda! Cacino! Oaah! Parabéns, Gyeregotango! Obrigado! Parabéns, Gyeregotango. Ah, velho, esse filme aqui, mano… Esse jogo, cara. Esse jogo, mano. Ó, liberou agora o Briggie Johnson, hein? Tchum. Começou. Calma, aqui vai. Cacilda! Ó, olha isso, velocidade. Ah! Ui! Ô, louco! Ei! Ele é... Caceno! Caceno! Ah! Pô, fui pro player agora, tá? Ah! Ei! Ah! Cacilda! Ah! Cacilda! Caceno! Ah! Cacilda! Parabéns, Jerigo Tango! Cara, peguei o final secreto? Esse jogo tem como compartilhar o save dos efeitos que você criou pra tua pessoa jogar com os efeitos que a gente cria? Não sei, não sei, não sei. Não sei, quebrei o jogo, mano! Caceno! Pô, já tô profissional, tá? Já tô profissional, tá? Já tô profissional, tá? E agora, é agora. Ai! Ai! Nossa! Cassino! 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 Não, não, não cai! Não! Cacilda! Cassino! Isso. Fica aqui. Fica aqui. Calma. Agora acabou. Aqui é a vitória. Parabéns, Girigotango! Desafio concluído. Vence em 50 ou menos? Caraca! Cassilda! Cassilda! Vence o desenvolvedor. Claro, eu venci o desenvolvedor nessa também. Ai, é pra lá. Oh! Cassilda! Ui! Cassino! Relaxa aí, seu desenvolvedor. Cassilda! Cassino! Oh! Cassilda! Hey! Cassino! Cassino! Hey! Cassilda! Cassino! Ah, não venci o desenvolvedor, velho. O desenvolvedor é muito bom, mano. Cassino! Cassino! Cassilda! Cassilda! Cassino! 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 Ah, mas aí o desenvolvedor é muito bom, né? Cassilda! Bá, 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 bá! Não quero mais vencer o desenvolvedor, ele é muito bom, mano. Ah! Póing! Ah! Ah! Esse... Ah! 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 E agora? Não? Uh! Ah! Uh! Uou! Parabéns! Ah! Ah! Cacilda! Ai, velho... Cacilda Beckham, meu irmão. Liberou mais coisa. Calma, o bichinho agora vai desviar de nós. O bichinho agora vai desviar de nós, velho. Puts, grilo aí, qual foi? Nossa, mano, e essa fase? Grande e pequeno. Cacilda! Cacilda! Encontre A. Cacilda! Cacilda! Caceno! Cacilda! Cacilda! Caceno! Cacilda! 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 Eu entendi! Cacilda! Cacilda! Não tem barulho de ser esmagado? Não tem barulho de ser esmagado? Acho que aquele é o barulho de ser esmagado, será? Acho que esse é o barulho de ser esmagado, né. Calma, calma. Agora vai. Eu mexei. Casino. Parabéns, Girigotengu. Obrigado. Nunca dava pra por um... Tô sendo algemado? Tô sendo algemado aqui, ó. Da hora esse jogo. Muito bom, viu? Não é? Muito bom, viu? Esmagada. Me esmagar aqui, ó. Dá pra gravar um... Me esmagar aqui, ó. Jogão, mano. Pensou se desse tipo um co-op desse jogo? Ia ser incrível, mano. Ia ser incrível, tá? Se tivesse um co-op desse game, mano. Um co-op desse game. Galerinha que tá assistindo, inclusive... Vocês estão afim de dar um apoiozinho na live? Fácil, fácil. Uma das formas de apoiar atualmente é uma publi que eu tô fazendo pra AFK Journey, né? Se vocês baixarem o jogo pelo meu link que tá fixado aí em cima, né? E se você estiver assistindo o vídeo, tá na descrição do vídeo também, né? É... Baixando o jogo pelo meu link, completando o level 50 e resgatando o herói, o Hoan. Vocês me ajudam, tá bom? Vocês me ajudam muito, muito mesmo, mano. Então, quem puder dar essa força e completar a missãozinha aí, mano. Pegar level 50... É facinho. A galera pegou level 50 em menos de duas horas de gameplay, né? Pra quem rushou e tal. Mas o jogo é bom. O jogo é bem daorinha, mano. Tem uma história. Tem bastante coisa que dá pra jogar, né? Então, se vocês puderem dar uma força pra gente aí. Apoiar e dar essa forcinha ajuda muito, viu? Ajuda muito mesmo, mano. Obrigado. Não peguei o Hoan até agora. Putz, o Hoan tá difícil, né? Metade pegou, metade não. Calma, volta. Volta. É de celular ou de PC? De PC. Só pro PC que funciona. Isso não é só pro PC. Cacilda! Cacilda! Oh! Ui! Ai! Tem! Cacino! Cacino! Ai! Ui! Tem! Oh! Cacilda! Cacilda! Ui! Calma, calma. Vai dar tudo certo. Ai! O que você achou daquele game que estava de graça ontem de Letal Company de Youtuber? Achei da hora, mano. Achei bom. Vocês já viram meu vídeo no Youtube? Já viram lá meu vídeo no Youtube? Inclusive... Inclusive saiu um vídeo hoje no canal, né? Jogando Palha. Jogando Palha. Se você ainda não viu eu jogando Palha, né? Um bom momento pra vocês aproveitarem aí, viu? Joguei Palha. Eu acho que os mapas tinham que ser mais velhados. Tipo uns mundos diferentes. Ah! Eu tô gostando do jogo, mano. Apesar dele ser repetitivo e tal. Eu acho que o mais legal é desafio mesmo. A proposta desse jogo é ser um desafio, né? Né? A proposta desse jogo é ser um desafio, né? Vou assistir o meu vídeo no Youtube, beleza? Show de bola. Não esquece de deixar o like e comentar quais partes vocês mais gostarão. Vai ficando mais difícil, eu acho, tá ligado? Vai ficando cada vez mais difícil esse pá. Cacilda! «Oi! Oi! Polic! Oúp! Cá! Sowa! Cá! Ai, quase que foi. Olha! Põe! Põe! Am... Ah, não peguei isso aí! Não peguei o negócio. Não peguei o papelzinho, mano. Cacilda. Cacilda. Ceno. Cacilda. Caceno. Caceno. Cacilda. Parabéns, Jerigotango. Parabéns, Jerigotango. Os sons que saíram do próprio palco. Joguei um jogo e os sons... Nossa. Joguei um jogo que todos os sons são feitos por mim. Putzgrilo. Putzgrilo. O que seria isso? E aí, a Love. Muito bom esse jogo, mano. Boa tarde, está bem? Boa tarde. Muito bom esse jogo, velho. Zup. Zup. Esse zup não é mal, hein? Ui. Caceno. Zup. 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 Esse zup não é meu. Né? 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 O louco! Obrigado pelos mil bits, a Love. Caceno. Clique. Nham. Nham. Tá. Chato, tipo, eu não passei. Não passei. Não foi de primas. Não foi de primas. Fui. Obrigado, Love. Valeu pelos mil bits, mano. Que isso, velho. Ai, estou com uma coceira no meu pescoço. Como é que eu vou passar essa parte? Já entendi. Clique. Uh. Olha lá, tem uma bolona aqui, ó. Põe. Uh. Clique. Agora. Uh. Uh. Ai. Consegui. Ui. Clique. Uh. Uou. Nham. Sino. Não. Não caia. Casino. Ou caia. Caí, peguei o Brain Jones. Uh. Lala, lala, lala. Nham. Silda. Calma. Ah. Ah. Ui. Uh. Silda. Nham. Uh. Nham. Nham. Eu vou ter que descer, não vai ter jeito. Cacilda. 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 Ai. Vou processar esse jogo por ele usar minha voz no jogo deles. Uh. Blá, blá, blá. Nossa, será que alguém pode fazer isso? Caceno. Tadinho. Cacilda. Vai, família. Tá na hora de avançar pelo mundo. Oh. A minha hora chegou. Ah. Uh. Uh. Lique. É agora. Vai. Ei. Ah. Poin. Parabéns, Jerigotango. Parabéns, Jerigotango. Oh, bom demais esse jogo, viu? A Love. Obrigado pela recomendação, mano. O bagulho é sinistro. E aí, ruídos? Tá bem? Provavelmente não. Acho que faz parte dos termos de uso do jogo. Deve fazer mesmo. Ah, não faz sentido. Você mesmo grava os sons, aí o jogo usa os seus sons. Você fica bravo. Não tem lógica, né? Ó. Cê. Uh. 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 Tratatá. Tratatá. Tbatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatá! Cara, muito bom esse jogo. Tua ra Bolsa. Uh. E esse carro aqui? Uh. Uar. Uh. Entendi. Ó. Uh. 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 Caraca, eu tô profissional. Eu tô profissional, família. Uh. Ai, fiquei preso. Socorro! Socorro! Tô preso! Eu tô preso! Cilda! Ui! Cilda! 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 Voltei. E aí, Tarcísio? Bem-vindo de volta, mano. Ui! Calma! É difícil! É difícil! Ai! Parabéns, Girigotão! Parabéns, Girigotão! Eu achei que o negocinho ia desviar de nós, tá ligado? Eu achei que o negocinho ia desviar de nós, mas ele não desvia, não. Ele não desvia, não, mano. Eu achei muito que ele ia desviar. Eu achei muito que ele ia desviar. Cilda! Senhor, você pode avançar? Obrigado. Ui! Cacilda! Gostei desse tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Não dá pra ir pra ali. Ei! Ui! Sai da frente! Cacilda! Caceno! Oh! 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 Olha a profissão! Põe! Pra sem querer, juro. Sem querer, me joguei, mano. Ah! Põe! Cara, tô profissional, tá? Pau, recebi a aplicação do prédio pedindo pra... Eles vão me pegar aqui, né? Acabou o meu poder. Vai, 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 vai. Consegui. Recebi a notificação do prédio pra ser mais discreto com os ruídos íntimos por conta dos seus gemidos. Mas você tá gemendo junto comigo, mano? Não pode. Ah, esse aqui não dá ainda. Eu não, os gemidos da live. O que que eu peguei? Cassino, cacilda! Eu não sei o que que eu peguei, mano. Ah, por que que eu não subi? Nossa, quase que eu saí do mapa, velho. Quase que eu saí do mapa, mano. Parabéns, Jiregotango! Parabéns! Vence o relógio, chegue em 54 segundos ou menos. Vence o desenvolvedor, chegue em... Pra onde eu vou? Vou pra cá, enganei todo mundo. Ah, não, pera. Não daqui a de um rio, né? Ai, fui! Ahn! 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 Ei! Tratatá! Os únicos sons que eu tô fazendo... É de estar rindo e ter me engasgado com a coquinha. É de estar rindo e ter me engasgado com a coquinha. Ahn! Mas como é que eu vou passar aqui? Ahn! 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 Como é que eu vou passar essa parte? Ahn! 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 Cacilda! Ahn! Caceno! Pui! Ai! E agora? O quadrado vai para onde? Ah, tá. Agora acho que eu tenho que pegar o quadrado e jogar ali, né? Cacilda! Por que eu vou subir nesse quadrado aqui? Ai, o quadrado não desce? Ele não desce, eu tenho que empurrar ele, na verdade. Caceno! Ele não vai descer, tem que empurrar. Vai! Caceno! Cacilda! Caceno! Caceno! Cacilda! Vai! Vai! Oh! Oh! Vai! Ai! Pronto, agora foi. Esse ai parece o Big Smoke. Caceno! Big Smoke. Oh! Olha isso! Vocês viram o profissionalismo, mano? Entrei na guilda. Aê, Mavis! Boa! Ai, tô com uma costeira na barba. Caraca, mano. E chat! Mais uma forma de apoiar o canal, né? Para todos vocês que estão acompanhando. Uma das formas de apoiar o canal é você fazendo compras online na Amazon através do meu link de associado. Se você tem costume de fazer compras na... Caraca! Se você tem costume de fazer compras na Amazon, não esqueça de comprar usando o meu link de associado, tá bom? Cada compra que você faz eu ganho até 15% de comissão. Então, usem sempre o meu link de associado porque isso me ajuda muito, me ajuda muito mesmo também. E no final do mês sempre vem um extra graças às compras que vocês já vão fazer normalmente, né? Então, se forem fazer compras na Amazon, comprem pelo meu link de associado. Não se esqueçam, viu? É bem fácil. É só você acessar o meu link, colocar o item que você quer no carrinho e finalizar a compra, tá bom? Perfeito? Facinho. Pode ser qualquer item da loja, não tem erro, qualquer item do site. O item não pode estar no carrinho antes, tá? Então, você tem que acessar o meu link, colocar ele no carrinho e finalizar a compra e aí você já vai estar me apoiando também. Essa é uma das formas. Além de você poder apoiar dando sub no canal, mandando bits, né? Exclamação pix, exclamação um monte de coisa, né? Vocês podem apoiar de várias formas, tá bom? E pra quem tá acompanhando os vídeos no YouTube, vocês podem se tornar membros aqui no canal. Se tornando apoiadores de coração também, que é bem baratinho pra quem quer dar um apoiozinho de coração, né? Ajuda bastante, viu? E se vocês gostam dos vídeos, não esqueçam de compartilhar, né? Vamos, galera! Encontre A. Encontre A. Encontre A. Ui! Que delícia! Cacilda! Olha aí! Cacino! E agora, hein? Cacilda! Cacino! Ai! Desloquei para... Clic! Uup! Ei! Clic! 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 Uup! Clic! Clic! Uup! Clic! 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 Ai, tô preso. Já sei. Calma. Rápido, rápido! Cacilda! Cacilda! Ui! Cassino! Ei! O esmagar, não funciona muito bem o esmagar, né? Cacilda! Cassino! É. Não parece que o esmagar funciona muito bem, né? Ei! Ei! Ui! Gente, acho que eu vou perder. Tá! Ai! Cassino! Oh! Oim! Tá me dando dor de cabeça no cassino, mano. Oh! Marabéns, Jerigo Tango! Tô louco! Tô sendo esmagado! Cassino! Não precisa. Só baixar pelo link do FAO, o jogo já conecta a sua conta a Twitch. Mas assim, se você quiser salvar o progresso, é bom criar uma conta. É, se você quiser salvar o progresso, é bom criar uma conta, mano. É bom criar uma conta. Fase 2 de 8 concluída. Acabou. Não, liberar uma nova... um novo mundo. Vamos liberar um novo mundo. Cacilda! Cacilda! E agora? Agora eu vou. Ah, agora eu posso voar. Parabéns, Jerigo Tango! Parabéns! Vai liberando coisinhas novas com o tempo. Ó! Cacilda Becker, meu irmão. Liberou mais coisa! Ah, vai ter bastante coisinha. Coisinha. Gostei do jogo, viu, Chad? Dá pra brincar.